A questão 23, em uma correspondência oficial destinada a um procurador-geral de Estado, o vocativo a ser empregado é Excelentíssimo Senhor Procurador-Geral. E aí no manual de redação da Presidência da República se fala o seguinte, os chefes de poder, sim, são tratados como vocativo, né? Excelentíssimo Senhor, aí sim, tá? Chefes de poder, poder federal. Então aqui, aí nós temos, olha, o vocativo é uma vocação destinatária. Nessas comunicações oficiais, o vocativo será sempre seguido de vírgula. Beleza, então vou colocar aqui pra você os exemplos. Em comunicações dirigidas aos chefes de poder, utiliza-se a expressão Excelentíssimo Senhor ou Excelentíssima Senhora. E o cargo respectivo, seguidos de vírgula. Aí, olha só, três poderes. Excelentíssimo Senhor Presidente da República, Executivo. Excelentíssimo Senhor Presidente do Congresso Nacional, Legislativo. Excelentíssimo Senhor Presidente do Supremo Tribunal Federal, Judiciário. Pronto, os três. No restante, como está aqui, ó. As demais autoridades, mesmo aquelas tratadas por vossa excelência, receberão o vocativo Senhor ou Senhora. Ficando como? Senhora Senadora, Senhor Juiz, Senhora Ministra, Senhor Procurador. Então não cabe Excelentíssimo Senhor Procurador-Geral. E simplesmente, Senhor Procurador-Geral. Por isso está errada a afirmação. Senhor Procurador-Geral.